Vamos lá pra frente A vantagem que a gente vê aqui na frente está aberto Então não tem perigo Deixa eu voando pra frente Se perder a direção Se for pra trás já era Aí Aí só com a carteirinha da CBVL Pra sair da roubada, como eu não tenho Aí babou Né, a carteirinha da CBVL Segura tudo Olha a galera Olha a galera Tchau Tchau